O que, 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 o que? Minha noite a lançar, o que, o que, de quebra No GPS tá endereço da favela Safadinha de mar, o que, 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 o que? Atravessa, te visa pra dar a xereca Então brota caceteca, dota caceteca Então brota caceteca, dota caceteca Não bota a cateca de cara, não solta a cateca Não bota a cateca de cara, não solta a cateca Não sabe porque você é assim, indecisa, posso falar Que xinga e bico que quer de mim, me manda embora e me pede pra votar Ela é bipolar, tá com a subida que ela te criou Ela é bipolar, tá com a subida que ela te criou Ela é bipolar, tá com a subida que ela te criou Ela é bipolar, tá com a subida que ela te criou Uma hora que cai, outra hora ela quer tapa Uma hora que cai, outra hora ela quer tapa Tá doida e pede um beijinho, depois quer vida sentada Uma hora que cai, outra hora ela quer tapa Tá doida e pede um beijinho, depois quer vida sentada A cura concorrência, de dica em de convos Tá em outro patamar, tá difícil para o astro do momento Vem piranha Vem piranha егда Vem piranha Vem piranha Vem por enquanto O que é o que? 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 O que é o que?